Mano, abri o Vavá Graças Rio me invitou, eu entrei e falei, vou abrir live Já volto Já achou o mapa, já picou Tô roubando um pistol Volta, volta Mano, tem dois aqui, tem dois aqui Ai, mano Um rato Um rato, peraí A gente tá... É que ela é curiosa mesmo Não é Olha lá Oi, mais um Oxi Tirtou O inimigo não tem Cadê? Cadê? Por vocês Meu Deus Ai Um janela e um link B Não sei Que que eu falo link B? Por vocês Tudo é link B, né? Se você pode pensar Os dois é link B Pura vida Hamur, 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 Hamur A gente tá lutada Caralho Vai fumar Tá? Alex, a Deus Vamos lá mesmo Cobertura Não existe Fuga Que isso? O cara tá doido Eu vou xingar, hein? O 80 aí Não roubando Porra Tem cura, Seix? Resta, reta, reta Resta rato Resta rato Resta rato Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu falo Cadê, cadê Eu tô quebrando Calma aí Calma aí Esperão Eu vou jogar Lurker Pera aí Pera aí É, 70 Mano, 70 da Killjoy E 5 Pera aí Pera aí Pera aí Volta daí Os dois lá Todos os dois lá Pera aí Nesta um inimigo Sua missão não acabou De volta Tá na Véio, link Tira quanto dela? Nada, nada, nada Tô menos... Jete e meia pra mais boninha, já o vizinha Cuidado o rato Meu Deus, ele... Pode ter rato, pode ter rato Cara, os caras estão ali Eu já amei Eu já amei tudo mesmo Ô, pega o Spike aqui pra lutação 80, 80, pega, pega, pega Nice Mais um base Que que é isso? Que homem É, se fosse mulher ia ser melhor Cortando a visão Virou C, virou C Ó o homem, que eu dou coragem, mano Aluga mó... Só entra C, só entra C Entra C, entra C Vai entrar, os caras estão achando que é C Double, double, double Pode voltar pra lá, tá? Tem uma smoke aqui B, B, B É, dentro da B Vai vim link... link A aí Cê sabe porquê, né? Mano, tem sova, os caras vão spotar essa C aí Eu já vou pegar inflong aqui Tem long, tem long aqui na MC Entrando 55 na reina, curando Ah, não Não faz isso Não faz isso Cobertura Opa Spike plantado O brain tá pondo, tá rapaziada? Tem um long do chão Como é que o astro? Ele vem aqui, eu acho Logo, logo Beda aí, smoke Nossa, tadinho Nossa, tadinho de tu Ah, eu não consegui, não consegui Me cora, me cora Deu ruim, deu ruim Deu ruim Tentei fazer a play o a deixa eu vou chorar a a metade certo a só para não deu nós no bem fio da égua ai eu achei que tava tudo certo mano Tinha smoke, tinha parede! Que round! Porra, tá no Bomber! Como assim? Tem 3 nossos inimigos! Cuidado, Double! Resta um inimigo! Janela! Valorize, Hill! Pode ir pros Bomber! Hehe! Boa! Boa!